O dia já amanheceu, o pessoal das x-estrelas parece que não está mais atrás da gente Mas eu ainda sim estou correndo um sério risco e eu preciso avisar o pessoal do acampamento que eles também estão Então vem comigo para mais um vídeo de Apocalipse Zumbi E aí meus queridos, tudo certo e meus Scorpion, muito bem-vindos para mais um vídeo E hoje nós teremos que salvar o pessoal do outro acampamento Mas eu estou aqui nesse meu acampamentozinho provisório que eu criei Vocês podem ver que eu criei umas barricadas, etc, tudo para nos proteger Eu estou aqui em Paleto Bay e a gente tem que ir até a base militar que fica mais ou menos em Sandy Shores O pessoal do Projeto 2000 ficou me seguindo esse tempo todo e eu tive que me esconder Pelo visto eles não estão mais atrás de mim Vamos remover essa barricada aqui para a gente dar uma olhada como é que está nosso tanque E outro problema que a gente está é o seguinte, munições Eu estou com falta de munições Estou aqui com 9 munição para pistola e quase nada para 12 E até aqui para carabina, para zumbi 162 está bom Agora para uma troca de tiro com o Projeto 2000 não vai ser interessante, é pouco Bom guys, só para vocês terem uma ideia Aconteceu o seguinte, o nosso tanque além de estar sem munição Ele está também sem gasolina Então eu gastei toda a gasolina que eu tinha para vir para cá E agora o nosso tanque está zerado, velho, zerado Bom, vamos fazer o seguinte então guys, a minha ideia é a gente estar pegando Eu vou pegar tudo que eu tenho aqui, eu vou tirar daqui já Porque eu não vou mais a esse local Eu vou usar só a rua agora Eu vou pegar tudo isso aqui e eu estarei agora indo a pegar gasolina Mas olha a situação de Paleto Bay, velho Vamos pegar tudo que a gente tem aqui porque vai que a gente usa depois, cara Ai mano, agora começa o bis Agora eles vão começar a vir atrás de mim, bicho Você é doido, doido Eu estou com sede, desidratado e com fome, velho Espera aí, vamos resolver isso aqui Vou pegar aqui, pega de food, show de bola Ih, eu só tenho uma Ai meu Deus E cadê a água limpa? Água limpa eu tenho um bom Nossa, eu tenho muita água limpa Mas eu estou sem comida, cara Deu muito ruim, será que eu consigo criar alguma coisa para estar me ajudando aqui? Merda guys Tá, eu estou com problema Além da gasolina eu preciso procurar um lugar próximo que tenha comida Cara, a loja de conveniência mais próxima é essa daqui A mais próxima é essa Bom, eu vou ter que tentar pegar a comida dos zumbis mesmo, cara Bom, pessoal, eu sei que tem um posto de gasolina aqui perto, velho Vamos Ih, eu estou sem munição Droga, acabou a munição da minha pistolinha, mano Sem problema Eu tenho aqui outras armas É, vai ser meio complicado Bom, eu tenho que procurar também sobreviventes, cara Esse vai ser meu foco Procurar sobreviventes também Porque Tem que subir correndo Tem que subir correndo Tem corredor, tem corredor Olha o corredor vindo Sai daqui, monstrão Bom, então eu tenho que procurar sobreviventes para nos ajudar Que a gente não vai conseguir voltar para Paleto Bay Sozinho, saca? Aqui, ó Sobreviventes estão perto Hum, o pessoal do Projeto 2000 está do lado deles Vai ter uma guerra agora, mano Vai ter uma guerra agora Calma aí, calma aí, calma aí Tá, vamos lá Tem um posto de gasolina aqui perto Posso pegar meu galão de gasolina Mas acho que vou pegar na volta, bicho É bom a gente ir andando nesses lugares E procurando amigos E quanto mais amigos a gente encontra Mais pessoas vai para o nosso abrigo, né? Porque o nosso abrigo está bem vazio Então quanto mais a gente encontrar, melhor Vamos tentar ajudar eles lá Antes que eles morram, né, bicho? Ó, mais um posto de gasolina Na volta a gente consegue pegar aqui a gasolina desse posto também Tem muito posto de gasolina, véi Tamo de boa em relação a isso Eu acho que vou ajudar primeiro os aliados Depois eu vou atrás deles dos amigos Ou não Parece que eu entrei na zona deles E eles me perceberam Ó, eles estão lá, tá vendo? Lá na frente, ó Eu não vou atacar ele sozinho, não Não tenho essa coragem, não, bicho Eu vou primeiro chamar meus amigos ali Aqueles aliados Vou contra... Ó, eles estão vindo... Eles vão vir atacar também, cara Eles vão atacar também o... O pessoal do Projeto 2000 Show de bola, mano Mas antes eu vou recrutar eles, cara Peraí, 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 meu parça Ai, meu parça, para de correr Vamos fazer parceria aí Vem aqui, vem aqui, vem aqui Faça parte da minha equipe Faça parte da minha equipe, meu rei Beleza, contratei um Contratei... Ah, não, não contratei, não Recrutei um, recrutei um Vamos recrutar o outro aqui Esse aqui tá armado Esse aqui é importante Recrutei outro Ó, do lado, do lado Já era Vamos lá, aqui, ó Tem mais, tem mais Eu vou recrutar todo mundo Que tá armado, mano Até que se o cara tiver Com um taco de beisebol Eu vou tá recrutando, velho Vamos lá, show de bola Tem um aqui com uma pistola Eu vou dar algumas armas pra eles Pra eles... Porque se eu der arma pra eles Eles vão retribuir com tiro, então Vou dar arma pra essa menina Que tá sem arma Pega essa arma de presente, boa Aí, pessoal Todo mundo avançando Vamos lá pegar a galera do Projeto 2000 Vem, vem, vem Vem comigo, vem comigo Eles tem armas É bom, galera, do Projeto 2000 Tem arma forte Então a gente pode tá roubando deles Vamos lá, vamos sentar o laço Nesse pessoal Aqui, ó Ó o Projeto 2000 Senta o laço, senta o laço Atrás, atrás, atrás Zumbi atrás, pô Cuida, cuida do zumbi Cuida do zumbi, pô Aí, pessoal Cuida do zumbi Se eu cuido do pessoal Do Projeto 2000 Cê é doido, doido Tem mais aqui, ó Tá vendo? Eu bem Tchau, tchau Vai, vai Finalizei, finalizei Já era Vamos lutar aqui Vamos ver o que a gente conseguiu Aqui, ó Água, show de bola Vamos beber água Consegui uma barricada É o que eu preciso E Bandai também Bandai entra colete Entra um monte de coisa, véi Beleza, galera Estou com três novos Membros da minha equipe Show de bola Esse aqui vai me ajudar muito E eu também consegui um carro, véi Ou seja Eu posso dar esse carro aqui pra eles E eu volto de tanque, tá ligado? Aí, pessoal Vamos lá Todo mundo entra no meu carro, beleza? Todo mundo entra no carro E bora Bora fugir daqui, bicho Assim, guys Confesso que foi muito tenso a situação aqui agora Foi bem tenso Bom, esse carrozinho já tá com o tanque na metade Tá em 40% E a gente pode tá usando a gasolina desse carro E passar pro outro tanque Pro nosso tanque mesmo Mas daí o pessoal vai ficar sem gasolina Então não vai rolar Então vamos fazer o seguinte, mano Vamos passar ali num posto de gasolina E pegar um galão de gasolina Ai, o zumbi vindo Pegar um galão de gasolina pra esse carro aqui E um outro lá pro tanque Ó, não atira aqui, não atira aqui, não atira aqui Evita atirar, pô Evita atirar que a gente pode tá se lascando Se ficarem atirando aqui Pegar um galão de gasolina Só transferir a gasolina pro meu Beleza, show de bola Tô com o galão de gasolina aqui Agora vamos pegar a gasolina da bomba mesmo Pra tá enchendo esse tanque aqui Tá enchendo, 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 enchendo Encheu Show de bola, guys Tamo com gasolina de sobra Ó, a galera do Projeto 2000 tá ali na frente, cara É bom ir atrás do Projeto 2000 Porque eles... Eles são umas antas E a gente consegue bastante ressources com eles Bastante recursos Aí, guys É o seguinte, mano Eu tô chateado, véi A gente fez uma missão Conseguiu pegar a gasolina, etc Mas o pessoal aqui simplesmente desapareceu Eu não sei o que aconteceu Mas pera aí Chegou novos amigos ali na frente Ah, eu tinha que salvar eles Aqui, ó Eu tenho que vir aqui, ó E dar um save Nos amigos, tá ligado? Pra gente não... Pra eles não sumirem Senão eles têm um tempo É como se eu estivesse recusando eles Se eu não salvar, saca? Ai, que droga Mas não tem problema, véi A gente vai encontrar os novos amigos agora E a gente já resolve isso daí Quanto mais pessoas a gente recrutar Melhor pra gente Porque mais pessoas vão estar procurando por comida Alimento, armas E protegendo o nosso abrigo Lá na base militar Então quanto mais, melhor Meus queridos Pera aí Vamos fazer parte aqui do meu negócio Pera aí, pera aí Vem aqui, vem aqui, minha querida Vamos fazer parte aí da minha equipe Bom, eu já tava fazendo parte da minha equipe Mas ela vai batendo zumbis Com uma marreta, véi Tá achando que o Orverson zóia, mocinha? Pera aí, galera Pera aí, pera aí Ih, é um grupo de mulheres Que legal, pô Vem aqui, faz parte da minha equipe Vem aqui Faz parte da minha equipe também Preciso dar uma arma pra aquela senhora ali, véi Ela não vai conseguir sobreviver com um taco Vem aqui, minha querida Ó Não perca essa arma, ok? Vou segurar Deixa eu dar essa arma pra ela Show de bola Vamos lá, pessoal Entra no meu carro e bora meter o pé Ai, caramba Tô sem munição pra pistola Eu preciso fazer munição pra pistola Pra gente tá podendo atirar de dentro do carro, cara Isso daqui É uma cidade totalmente destruída Tá muito destruída, cara Eu vou salvar aqui um veículo também Vamos salvar o meu veículo Tamo aqui com o nosso sobrevento Três sobreventos Que vão tá nos ajudando a sobreviver A essa missão Agora vamos encher o tanque lá Do nosso tanque Pra gente tá voltando pra base militar Olha o estado dessa cidade, cara Depois daquela bomba Que o Projeto 2000 lançou A cidade inteira ficou desvastada Desvastada? Ficou devastada Olha o estado disso, guys Dá uma olhada nessa parada Totalmente destruído Eu não sei o que aconteceu por aqui, bicho Mas alguma coisa boa não foi WTF, velho Tem uma base militar aqui WTF, tá Deixa eu salvar esse lugar aqui Porque a gente vai voltar aqui depois Só que eu não posso fazer isso daí hoje Porque eu tenho que tá salvando A galera do... Da base lá de Sand Shores Então eu não posso tá perdendo tempo aqui em Paleto Bay Vamos focar na missão, velho Eu escondi meu tanquezinho, guys Pra evitar, sei lá Que os zumbis destruam as peças deles e tal Porque se eles sentirem um cheiro de sangue Ou qualquer coisa do tipo Dentro do... Do tanque Eles vão... Traçalhar o tanque, tá ligado? É só jogar aqui, mano O jogo tá falando que é assim Preencheio Então vamos encher dessa maneira Bom, show de bola Vamos ver como é que tá ele de gasolina Ah, tá interessante, pô Tá quase... Tá em 70% mais ou menos Não, 60% Tá bom assim Moças, é o seguinte Vocês vão para a... O acampamento Enquanto eu também vou pro acampamento Só que de um jeito mais derdo, beleza? Ok Ó, você aí de camisa toda colorida Dos arco-íris Você eu não vou deixar como líder Porque você é muito lenta Vovózinha Você é corajosa Mas a senhora é meio louca Você parece que não é corajosa É falta de bom senso mesmo Você tentou atacar uns zumbis aí Com uma marreta Não foi uma boa ideia Você é mais normal até agora Então eu vou deixar você como líder Do squad pra estar indo até a base militar Eu vou avisar o cupom lá Que você tá entrando Então eles já vão liberar tudo certinho pra você Lá vocês vão ficar seguras Ok? Bom, guys É o seguinte Eu preciso aqui de alguma coisa Pra eu tá conseguindo Entrar em contato com o Katsusheng Katsusheng não Com o Maicon Pra eu tá enviando a mensagem pra ele Que tem um pessoal indo pra lá Senão eles vão sentar o laço Que estiver entrando Saca? Então eu preciso de Alguma... Eu preciso de um pouquinho de sinal só Só pra enviar um e-mail pra ele Vamos ver se eu consigo aqui, cara Aqui em cima da pedra Talvez a gente consiga alguma coisa Vamos lá Vamos tentar, guys Um palitinho só, mano Eu só preciso de um palitinho Vamos tentar aqui Você é doido, doido? E tem muito zumbi aqui Eu vou ter que mandar esse e-mail rápido Você é doido, doido? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vou mandar um e-mail Cadê? Cadê o celular? Boa, moleque Tá pegando sinal Tá pegando dois palitos Michael, estou voltando para o abrigo Juntamente com três novos integrantes Essas pessoas estão em um carro off-road preto Libera a entrada a elas Abraços ATT Franklin Show de bola, guys Enviei um e-mail aqui E-mail curto e rápido Porque é essa ideia, mano Mandar um e-mail rapidão aqui Pro Michael estar fazendo o que eu pedir Agora, bicho Bora meter o pé daqui, mano Você é doido, doido Pra que caiu de paraquedas aqui na série Zombies e tá perguntando Por que ele não atira com o tanque? O nosso tanque tá sem munição alguma E a gente tem que salvar o pessoal lá de Paleto Bay E pra isso eu precisava de munição Mas como eu não tenho munição Vamos assim mesmo Vamos sem E vamos só no tiro Por isso eu preciso do máximo de integrante possível Para estar lutando comigo Contra o pessoal do Projeto 2000 Que quer matar todo mundo Do nosso antigo abrigo Agora eu vou fazer o seguinte Vamos até a base militar E vamos ver o que a gente consegue fazer hoje Tem que agilizar isso aqui, velho Tem que agilizar isso aqui Vamos lá 3, 2, 1 Vai Bom, pessoal Estou chegando aqui no abrigo Você é doido, doido Nossa senhora Na moral A base militar sem eletricidade É muito estranha É muito sobria Vai dizer Como é bom voltar pro nosso acampamento Ei, velho Você é doido, doido Bom show de bola Então reencontro aqui Franklin, Trevor e Michael Você é doido E o pessoal aqui, ó As novas integrantes Do nosso acampamento Eu descobri agora Que tem como salvar Os nossos breventes Então, tipo assim Antigamente, lembra que eu pegava Uns aliados E depois no outro episódio Eles não apareciam mais? Porque depois que eu fechava o jogo Eles sumiam Mas eu descobri que tem como salvar eles E agora eu comecei a salvar É, eu descobri só agora, velho Bom, guys Vamos colocar aqui a nossa barracazinha Porque a noite Vai ser longa Que longo o que, mano? É fácil isso Tem que criar aqui a barracazinha E criar o campfire Pra galera se esquentar Show de bola Agora vamos dormir Você é doido, doido Oi, esse episódio tá muito massa Mas não merece o like E a inscrição de vocês Beleza? Show de bola Vamos pegar aqui o nosso foguinho De novo E tá aqui todo mundo Todo mundo já tá bem descansado E vamos fazer algumas coisas Vamos melhorar o nosso abrigo Ele tem algumas coisas pra melhorar Falta coisa pra gente criar Nesse abrigo, cara Tipo o que, Scorpion? Tipo isso aqui, quer ver? Eu vou fazer o meu centro De criação de coisas Quer ver? Aqui o Workbench Beleza Mesa de criação E o Weapons Creator Tudo isso aqui é pra gente criar armas E criar munições Show de bola Vamos pegar aqui Vamos fazer uma Vamos interagir Eu preciso de munição pra pistola Então vamos ver aqui Pistola Boa, show de bola Consegui munição pra pistola Quantas eu consigo? Tá, agora é o seguinte Eu acho que a gente tá bom Com munição de pistola Eu tenho só mais duas partes de arma Pra estar construindo novas munições Agora munição de submetralhadora Eu não uso submetralhadora Eu precisaria de munição pra carabina Munição pra carabina Seria o Assault Rifle Ah, não, ali, ó Recre... Recre... Como é que se fala? Recreade Weapon Parts Eu preciso de uma Weapon Parts Pra estar criando essa munição Vamos ver quantas Weapon Parts eu tenho Weapon Parts Ah, eu tenho 13, velho Eu tenho bastante, pô Tá, então munição pra isso a gente tem Munição pra 12 Pra... Pra... Pra Sniper Assault Rifle Vamos pegar aqui Assault Rifle É Sniper Ih, Sniper é duas Duas Weapon Parts Tá, tá bom assim, ó Tá, eu tô com 40 Ali em cima no canto superior direito Mostra quantas munições a gente tem Ah, a gente pode... Cozinha a carne Pra ter comida Legal, velho Eu não sabia disso Bom, vamos fazer o seguinte Sem mais enrolação Vamos salvar o pessoal de Paleto Bay Vou reunir todo mundo aqui E a gente vai pra essa missão Cê é doido, doido Bom, guys Minha equipe está... Assim Então são 3 mulheres 2 homens O Trevor tá... Com uma roupa padrão Uma roupa... Casual E o Michael já chegou aqui O equipamento dele É igual o meu, idêntico O Trevor também tem o dele Só que ainda tá pra chegar Possivelmente já chegou Só que lá na base de Paleto Bay Que por sinal Tá prestes a ser destruída Se eu ficar me enrolando Vai ser destruída Então vamos entrar aqui E vamos começar a missão Para salvar o pessoal de Paleto Bay Cê é doido, doido Guys, o ataque a Paleto Bay Está previsto pra acontecer Hoje Lá pelas 3 da tarde 4 da tarde Pela... Pela... Carta Que o pessoal conseguiu interceptar Lá do Projeto 2000 Então agora são mais ou menos que hora Agora são 5 da manhã E a gente tem pouco tempo pra chegar lá Porque se for começar As 3 da tarde e tal O tempo do GTA V Passa muito rápido Então a gente tem que acelerar Esse carro, véi Oh my god Olha ali a sequência de e-mail, guys A gente chegou atrasado, bicho Cê é doido, doido Na hora que eu cheguei, mano Eu preciso falar com o Comandante Lloyd, bicho Às vezes eu precisava avisar O Comandante Lloyd isso aqui Bom, acho que não tem muito o que avisar, véio A não ser o que ele tá vendo, cara Mas precisa retirar todo mundo De dentro ali do acampamento, véi Vamos lá, pessoal Sai do acampamento Sai do abrigo, sai do abrigo Cê é doido, doido Mete o pé, pessoal Mete o pé, mete o pé, mete o pé Droga, bicho Deu ruim Deu ruim Começou a guerra, mano Derrubei o helicóptero Helicóptero já era, bicho Cê é doido, doido Hum, quanta gente Quanta gente quer matar a gente Já era Deu bem três Olha pra mim, irmão Já era, rapá Vamos lá, cadê meus amigos Isso aqui não é amigo Isso aqui é inimigo Cadê meus amigos, pô Cadê, cadê o pessoal Squad 1 já foi detonado Tem ali em cima também Tem ali em cima Cê é doido, doido Ai, caramba, eu preciso criar Bandite, 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 Bandite Beleza Ai, caramba, tá muito forte isso aqui, véi Deu ruim, tá explodindo tudo Ai, vamos morrer Cê é do laço aí, guys Cê é doido, doido Eles atingiram o galão, velho Eles atingiram o galão Tá, pega Tá quebrando o solto aqui, hein Uh, a guerra aqui tá tensa Peraí que eu vou subir ali as escadas Ver se consigo aqui uma posição melhor Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Vai, todo mundo cai fora Cai fora, cai fora Cai fora, se protege Abaixa a cabeça, se protejam Aqui, ó, tem, ó Já era, deu bem Deu bem dois Show de boela, show de boela Beleza, squad 1 foi derrotado Squad 1 é o deles Squad 2, esse aqui, ó Tem aqui embaixo, tem aqui embaixo Entrou, ó Entrou na lojinha, safado Sem vergonha Tentou entrar pela lojinha Morreu Vamo lá, amigo, 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 amigo Show de bola, todo mundo é amigo Vamo criar umas barricadas aqui Barricada aqui na frente também Tudo pra ajudar o pessoal Onde mais aquele barricada? Aqui, ó Beleza Isso aqui já vai dar uma ajuda Vamo lá, vamo lá, vamo lá Cê é doido, doido É muito tiro Olha o estado do Michael, véi Vou tentar dar a volta aqui, guys Eu devo ter colete aqui Cadê o colete de prova de balas? Vamo pegar aqui Aí, ó, peguei Show de bola Tô com o colete Vamo pegar a bandagem também E aí, meus queridos Tudo certo? Já era Ai, caramba Cê é doido, doido É muito tiro, bicho Vamo lá, vamo lá Cadê, cadê, cadê? Aliado, inimigo, inimigo Aliado Aliado, inimigo Inimigo aqui dentro também Tá vendo? Bom, show de bola Eu falei pra vocês sobre munição Olha aqui Já era munição da carabina Ainda bem que eu consegui pegar a munição Da galera que tava no chão Tem mais vindo, véi Tem mais vindo Se abaixa e pega e couveira aqui no carro Que o carro é blindado É do FBI esse carro aqui Oh my god Vamo fechar essas portas aqui pra me ajudar Beleza Hum, senta aí, Michael Relaxa aí, pô Beleza, beleza Finaliza, finaliza Finalizei Dois, já era, já era Vou avançar Avançar, comando Isso, moleque Detonando todo mundo, véio Só tem squad aliado agora Cê é doido, doido Olha quanta gente no chão Pra gente pegar os resources E o nosso comando aqui Quantos tem? Olha o Michael, Trevor e o Frank Todo mundo show de bola, véio Todo mundo show de bola E o acampamento tá intacto, véio Cê é doido, doido Sargento Pode iniciar o projeto Paleto Bay Vamos explodir o acampamento E não quero ver ninguém vivo Boa sorte, soldado Meu Deus do céu O que que aconteceu, galera? Galera, foi tudo destruído, véio Eles explodiram tudo, véio Eu acho, galera, que vem aqui Era apenas uma distração Eles tinham uma carta na manga Olha a situação que ficou Abrigo, véio Meu Deus do céu Eu acho que não sobreviveu ninguém, guys Ninguém Cê é doido, doido Que merda, véio Então a gente não conseguiu sobreviver Quer dizer, salvar a galera do abrigo Olha a situação que tá aqui dentro, véio Tá pegando fogo tudo, mano Vamos passar aqui, rapidão Tá, pega Nossa, tá muito perigoso aqui dentro, véio Olha só Os cientistas morreram Todo mundo morreu A galera tacou com força total Que desgracento Olha o pessoal que ficou aqui embaixo e sobreviveu A galera que ficou na parte subterrânea Conseguiu sobreviver Mas pelo visto foram esses E também quem conseguiu fugir Porque teve um pessoal que fugiu Lembra? Teve um pessoal que fugiu E já foi lá pra minha base militar Eu não sei quantas pessoas Mas pelo que a gente tá vendo aqui Eu acho que teve uns 10 mortos No acampamento tinha 40 pessoas Se for isso daí De 10 mortos e 30 sobreviveram A gente tá num lucro, né, mano Mas de qualquer maneira 10 pessoas morreram, véio Cê é doido, doido Que esse episódio foi louco Sério, pessoal Merece o like aí A sua inscrição E o seu sininho Eu vou ficando por aqui Falou, até amanhã Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Passa no meu Instagram ArrobaScoreOficial Até amanhã Às 4 horas da tarde Falou, eu fui Tchau